Cheguei! Cheguei, gente! Chegamos, na verdade, né? Chegamos pro nosso primeiro episódio do Teramiga. Amiga, o que é Teramiga? Vai, explica aí. Ó, Teramigas é uma terapia de amigas. Terapia, porque a gente não é terapeuta, né? Exatamente. E é o que a gente faz com as nossas amigas, porque a gente faz o quê? Bate-papo, é uma terapia. Desabafa. É tipo isso, mas lembrando que você deve, sim, procurar a sua terapia, ou tá fazendo a sua terapia. Estar com a sua terapia em dia, porque faz muito bem, né? Exatamente. E aqui é só uma forma da gente estar debatendo assuntos que, enfim, a gente já tinha vontade de fazer esse quadro há um tempo. Eu tô muito feliz da gente estar conseguindo gravar, porque agora a gente vai fazer essas gravações aí pra vocês. E vai ter esse quadro aí, ó, por um bom tempo, em nome de Jesus. Vai ser a primeira temporada agora, até dezembro. E vocês vão poder falar de vários assuntos. Inclusive, quero já pedir a você, se você tem algum tema que você queira sugerir pra gente falar aqui, a gente vai estar batendo esse papo, a gente vai estar expondo aqui pra vocês várias situações da nossa vida, pra gente poder ter essa troca, né, amiga? Sim, desabafar. Porque a sua situação, a minha situação, a dela, todo mundo passa por alguma dificuldade na vida. Então, é melhor que a gente se conecte e normalize essas dificuldades que a gente tem na vida, tá? Às vezes você tá pensando, você tá passando isso sozinha e você não quer compartilhar com as outras pessoas, porque você tem vergonha. Então, aqui, a gente vai normalizar essas dificuldades e vai ajudar a levar a vida com mais leveza. Arrasou! O título desse vídeo, gente, eu coloquei como sinais de um narcisista que eu nem percebia, porque eu tenho certeza que tem muitos desses sinais que a gente vai falar aqui, que você vai conseguir identificar. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que analisar pra ver se você tem uma pessoa assim na sua família, no seu convívio, enfim. E pra depois você saber também como você vai agir, né? Amiga, tipo assim, uma coisa que, um sinal que, tipo, eu percebi é que a pessoa tá sempre certa. E aí, que tem um outro sinal que é, tipo assim, a pessoa vai tentar fazer com que você pareça que você, tipo assim, que você tá errada. Então, tipo assim, se você chama a pessoa, até o fato de você chamar a pessoa, se você for chamar a pessoa de narcisista, a pessoa vai falar, não, você que é narcisista. Só que tem uma diferença, né, tipo assim, dessa questão. Por exemplo, eu acho que o narcisista em si, ele não deve em nenhum momento se achar errado. Ele acha que ele tá realmente sempre certo e que não tem nada demais. E, tipo assim, se você fizer autoanálise, porque o narcisista acaba fazendo... Eu não sei se eu tô confusa, mas, tipo assim, o narcisista, ele é tão complexo que eu percebo que, tipo assim, ele faz você até se questionar. Muitas vezes. Tipo assim, você tá... Será que eu realmente, eu não presto? Porque ele não vai reconhecer o erro. O narcisista, ele nunca reconhece o erro. E mesmo quando ele percebe que tem alguma coisa, ele falhou ali, ele vai transformar, fazer a sua cabeça pra fazer o que você disse. Pra fazer que você acredite que você errou em algum momento. Entendi. Que não ele, entendeu? E isso daí serve pra vários tipos de narcisista, né? Porque a gente fala isso sempre... O que a gente tava conversando aqui é que vocês também podem pensar nisso. É que tem a relação muito do casal. A gente acha que, ai, sim, eu tenho um esposo, eu tenho um namorado narcisista. Mas a gente nunca para pra pensar que a gente pode ter uma mãe, ter um pai narcisista, pode... Um amigo. Um amigo, vários amigos. Um chefe. Um chefe também. Deus me defenda. Não, chefe narcisista. E, gente, por pior que pareça, tem muitos porque querem te tomar as suas conquistas. Por exemplo, você que fez o trabalho, né? Você fez, não tem muito isso. Nós, tem, tem. E aí a pessoa fala, não, então, nós fizemos. Nós. Olha, quer me matar. Não, nós conseguimos. Já vi até um filme sobre isso. Nós conseguimos, né? Fazer esse projeto. Aí quando você vai ver, você fala, gente, a ideia é minha. Tudo bom? A ideia foi toda sua. Você passou horas ali e a pessoa que leva o crédito. E ela nem fala pra você. Ela nem reconhece. Porque, assim, tudo bem. Você tá ali por trás. Mas ela fala assim, poxa, Evelyn, muito obrigada por você ter feito isso. Você, sabe? Te dar, assim, te valorizar, ser grato, demonstrar gratidão. Não, a pessoa literalmente fala assim, ah, ela fez isso aqui porque ela tinha que fazer mesmo. Eu sou o chefe, entendeu? Ela acha. O narcisista, na verdade, ele não tem empatia por ninguém. Isso foi difícil eu entender. Acho que foi um dos sinais também que eu percebi. Porque, por exemplo, pra mim era uma coisa absurda a atitude da pessoa, sabe? Tipo assim, cara, não é possível que a pessoa não enxergue que tá sendo ridículo isso. Que, tipo assim, pô, que, sabe? É, faz, tem importância pra mim isso. Eu tô demonstrando o meu sentimento, o fato de eu estar chateada com a situação. E a pessoa fala, ai, para! Tipo, diminui o teu sentimento. Fala assim, ai, para, nada a ver. Tá fazendo tempestando de copo d'água, não sei o que. E eu achava que era... A gente tem a mania de achar, gente, que, tipo assim, que é o jeito da pessoa. Eu, pelo menos, eu tenho essa mania de falar assim, ai, o jeito dessa pessoa. Ela é assim. E não, não é que é o jeito dessa pessoa. É um transtorno de personalidade narcisista que te faz muito mal. Te desperta o pior. Eu até falei, esse vídeo aqui praticamente é a parte 2 daquele vídeo que eu fiz. Que a gente não pode mudar as pessoas, que eu falei sobre o narcisismo ali, né? Sobre o fato de eu ter descoberto de estar convivendo com uma pessoa narcisista que eu não posso tirar da minha vida. E já até me perdi. Que aloca! Mas, enfim, esse vídeo é a parte 2, né? Pra mais... Eu queria abranger mais esse assunto, porque eu acho que ele tem muitas vertentes. Sim, e tem sinais que a gente precisa perceber. Porque se você tá numa situação que você pode perceber que a pessoa narcisista, ela tá te fazendo mal, você pode colocar limites ali. Se você não consegue se afastar completamente, mas tudo bem. Mas que você está... É importante você estabelecer esses limites pra não deixar a pessoa deteriorar a sua saúde mental. Porque isso que acaba acontecendo. Você fica toda conversa com a pessoa, a pessoa continua te menosprezando, continua não validando os seus sentimentos. Porque depois que você fala com a pessoa, você fica mal. É, exatamente isso. Então, se você não colocar os limites, se você não falar assim, olha, só falo com essa pessoa há tanto tempo. Ou quando a pessoa começar a falar com você de uma maneira, você já fala, olha, é preciso ir e estão me chamando. É, eu vi muita gente comentando no outro vídeo falando assim, por que você não faz o método pedra cinza? Acho que é isso. E aí depois eu fui ler sobre o que era. É tipo você se tornar realmente uma pedra. E você não demonstrar nenhum sentimento e nenhuma... Você é frio mesmo, sabe? E você não demonstrar nem que tá com raiva, nem que tá feliz, nem que tá triste, nem nada. Porque você se torna uma pessoa desinteressante pro narcisista. E aí ele para de te atacar. Eu achei maravilhoso. Isso. Mas isso vai ter que ser trabalhado... De acordo com o narcisista que você convive. Exatamente. E você tem que ter um controle emocional muito grande. Então, por isso que aí é importante você fazer uma terapia, praticar autocuidado, porque pra ter essa inteligência emocional não é fácil. Nem todo mundo consegue sem uma ajuda. É verdade. Entendeu? Como é que você tá me atacando e eu vou estar aqui assim, ó. Pedra cinza. Gente! Pedra cinza. Como assim? Querendo mandar você ir pra casa do chapéu. Não, realmente. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu, Alessandra. Esconder a expressão. Era isso que eu tava falando. O negócio de desperta o pior. Eu falei no outro vídeo. O narcisista, ele te desperta o pior. E aí como você faz a pedra cinza? E a vontade que você tem é desganar a pessoa. Que a pessoa... Isso é um dos sinais que eu anotei aqui. Que eu não percebia. É que você não consegue ter uma conversa com a pessoa. Parece que você tá falando com uma porta. Sim, mas ela só tá interessada no assunto dela. Que ela quer. Ela nunca tá interessada. Esse é um sinal muito importante. A pessoa, ela não... Se você tá falando sobre... Ela tá totalmente desinteressada. Ai, tá. Tipo assim, tá. Sim. Ela não tá prestando atenção. Agora, ela... Por quê? É só ela que importa. Só a dificuldade dela. A sua, nada. E aí você pode ver isso com amigos. Você pode perceber isso com amigos. Não, tem uns amigos... Eu tive uma amiga, sim. Mas eu não sei se ela era narcisista, não. Porque também é aquilo. Eu vou deixar um site pra vocês no final. E até falar sobre isso depois. Que você pode fazer um teste pra você tirar esse peso de você. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente começa a lidar com pessoas assim. A gente fala assim. Cara, será que o problema sou eu? Será que eu tenho esse problema? Será que não sei o quê? Enfim. E eu achei esse site. Eu achei incrível. Que é o Geniol. Entra lá nesse site. Faz o teste pra você. Eu fiquei tão feliz quando eu fiz o teste. Que eu falei. Cara, ninguém é 100% perfeito. Ninguém é 100%, sabe. Nossa. Sã, sabe. Tipo, são. Assim, tipo... Todo mundo tem seus defeitos. Mas eu fiquei muito feliz quando eu dei lá. Não, você não é narcisista. Se eu tinha alguma dúvida. Porque você começa a se questionar, amiga. Eu comecei a me questionar. Falar, cara. Será que eu tô errada? Será que eu realmente tô fazendo tempestade de copo d'água? Será que realmente... Cara, será que eu tenho que ter mais paciência com essa pessoa? E tipo, eu vi que não. Não. Porque outras pessoas não agem assim como essa pessoa. E eu realmente tinha que tomar uma posição, sabe. De limite. Como você falou. O que você acha que, tipo assim... São, sei lá. Falar três coisas que você acha que a pessoa tem que fazer quando identifica que tá vivendo com o narcisista. Dicas, assim. Além de estabelecer limites. Então, mas nesse estabelecer... Mas... Depende da pessoa. Então, mas não. Mas olha só. Estabelecer limites é uma coisa ampla. Que dá pra tudo. Quais são esses limites que você vai estabelecer? Não ir na casa. Não tá naquele convívio. Por exemplo, se você tem a mania de conviver com essa pessoa toda semana ela tá na sua casa. Você já tem que cortar a frequência dessa relação. Se é um amigo. Se é um amigo. Mas e se é um marido? Então, aí vai ficar mais difícil. E se é os pais que moram junto? Tem gente que mora junto com os pais. Então, mas aí você trabalha. Daí a pessoa trabalha. Tem uns compromissos. Cara, é difícil. Tenta... Mas tentar... Você tem que criar rotinas. Por exemplo, se você tem... Tá em casa e tal. Você tem que criar uma rotina que coloque você ocupado. Que desvie pra você menos... Ter menos contato. Contato com essa pessoa. Você imagina como que um adolescente deve sofrer convivendo com um pai narcisista. Não pode sair de casa ainda, né? Com certeza. Por isso que... Por isso. Eu tenho vários exemplos. E aí se torna, às vezes, o adolescente fala assim... A mãe fala assim... Ah, ele tá cada aquele tempo. Não quer mais sair. Não quer mais... Não, porque a mãe fica o tempo inteiro perturbando, falando coisas, menosprezando. Todo o tempo pro adolescente. Aí você acha que ele quer o quê? Eu tenho uma mãe que ela se queixava que toda vez que o adolescente entrava no carro, ele já colocava já... O fone. O fone de ouvido. Tudo bem que vai ter outros motivos do adolescente colocar o fone. Ele não quer interação. Ele é tímido. Ele... Tá naquela fase, né? Tá depressivo. Então tá naquela fase que... Porque aquilo... Vamos combinar que aquela pergunta... E aí? Como que tá na escola? Entendeu? Aquela coisa sempre martelando as notas e tal. Então não é uma conversa que o adolescente quer ter naquele momento. Sempre quer saber da escola. Então esse é um sinal muito... Porque assim... Toda vez que entra no carro, vem esses assuntos ou pra menosprezar ou pra criticar ali a pessoa. Então o adolescente ele não quer. Então ele já coloca já o fone de ouvido. E você já deve ter visto isso. Com certeza. Já vi. E eu já vi pessoas falando também aqui, ó... No último vídeo que eu soltei... Eu vi pessoas falando de sogra, amiga. E quando é a sogra? Porque tipo assim... Imagina... Eu tive uma amiga... E a sogra... Ela fazia todo um contexto na casa. Tipo assim... Ela invadia a casa da minha amiga. Que era do filho dela. Aí... Invadia assim... Sem avisar. E ela sem avisar. Aí mexia em tudo. Criticava. Nossa, sua casa tá suja. Ai, nossa... Você faz isso assim... Ai, meu filho não gosta assim. Ela deixava... Tirava toda a parte da minha amiga. E aí... Quando a minha amiga foi... Ia falar, tipo... Com o marido e tal... E ela foi falar... Ela realmente falou... Cara, eu preciso botar limite na tua mãe. Porque não dá. O que ela tá fazendo aqui? Ela se fez de vítima. Ela falou... Ela não gosta de mim. Ela tipo assim... Ela tá... Ela não quer que você conviva mais com a sua mãe. Ela se coloca nesse lugar de vítima. Que você... Como eu falei pra vocês... Ela se culpa, né? Eu botei aqui nos sinais. A pessoa se faz de vítima. E faz você se sentir culpado por aquilo. Como se você que estivesse fazendo errado. Só que quem tá fazendo errado é ela que tá invadindo tua privacidade. Tá entendendo? Então se você tem sogra narcisista. Você já deve ter visto esse sinal aí na tua casa. Tipo... Ela vai na tua casa. E... Ela tá invadindo teu espaço. Ela tá mexendo no que você faz na tua casa. Que é a tua casa. Você que manda. Você e teu marido. E é muito difícil também, amiga. Quando tem sogra. Sim, mas tem que conversar. Isso aí tem que ter uma comunicação, né? Com o marido. E aí... É que vai do marido também. Ou da esposa, vice-versa. Conversar com a mãe. Porque ali já passou, né? Tem uma coisa que tem filho. Que também desgruda da barra. Da da mãe. Cara, é complicado. Você imagina se tu tem uma sogra narcisista. E o filho da narcisista. Ainda tipo... Não largou a barra da mãe. Aí é mais difícil ainda, né? Então... Aí você tem que decidir. Entendeu? Se você... Tá conversando... Tá disposta a batalhar essa batalha. Porque conversou com a pessoa. Não é que você... Também... Mas tem que ver também. Porque tem pessoas que querem afastar totalmente isso. Eu discordo, né? Afastar totalmente os pais do filho ou da filha. Mas a gente não tá falando disso. A gente não tá falando de extremos, gente. A gente tá falando de pessoas que são realmente narcisistas. Que tem esse traço de personalidade que invade o seu espaço. E tá lá fazendo isso. Eu não tô falando que não tem que ter contato. Pelo amor de Deus, né? É, tem que ter contato. Mas estabelecendo. Por exemplo, eu não vou na casa da minha sogra sem ligar primeiro. Ela mora atravessar a rua. Eu não vou. Na sua mãe, eu acho que... Por exemplo, aqui. Ela mora, tá morando perto aqui. Não sei como você faz com a sua mãe, por exemplo. Mas eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, se você gosta, deveria ter isso. Não vá na casa de ninguém sem avisar. Gente, ligou. Mãe, tá em casa? Eu não vou também. Eu não vou. Nem na casa da minha mãe, que tá aqui do lado. Nem da minha irmã. Minha irmã muito menos. Minha irmã vai... Não, mas minha irmã vai bater duas portas na minha cara. Porque ela não recebe ninguém se não avisar. Minha irmã... Ela é cara de pau mesmo. Ela não me avisou. Eu, hein? Exato. É, mas a minha mãe, ela vem super sempre. Então, mas aí... Adora a Sonia maravilhosa. Minha mãe chega, vamos almoçar, água no feijão. É, assim. Mas você imagina, se é uma sogra, que tem esse estraço narcisista. Então, é legal que o filho fale, não, olha só. Pai, mãe, quando você vier aqui na minha casa, liga primeiro. Liga pra saber. Vamos estabelecer. Que tal criar uma rotina? Todo domingo. Ou um domingo sim, ou um domingo não. Não, pra sua mãe. Não, porque você é narcisista todo domingo, não. Não, então, uma vez na semana? Se ela é narcisista, nada de ver a sogra todo domingo. O que que é isso? É eu, hein, gente? Domingo é um domingo de paz. É paz, sem a sogra. O que é isso? Deu-me livre. Eu. Então... Se a sogra é narcisista, deu-me livre. Vamos botar assim, de 15 em 15 dias. Porque aí tem que ler as crianças. É. Entendeu? Ter o contato com o filho. Ou então, se você não quer nem contato realmente... Fala, vai lá, querido. Vai, leva o filho. O filho leva pra casa da mãe. E a mãe cozinha. Ou então, leva pra o filho... Melhor ainda, o filho pega a mãe e leva os filhos pra casa da mãe. O restaurante, hein? Restaurante, hein? Cara, é complicado, né? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que estabelecer esses limites mesmo. Porque a gente tem que saber até onde está nos afetando. Eu, quando botei esses sinais aqui, foi porque eu realmente não percebia. Eu tive que realmente tomar uma decisão de colocar esse limite pela minha saúde mental, meio que o Vitão me afetando. Tipo assim, eu vi que eu falei, cara, não, não tá. Não dá pra eu continuar sem impor esse limite. Olha só, vou falar isso pra vocês. Do vídeo anterior que eu soltei, que eu falei sobre o convívio... Que eu descobri que eu convivo com uma pessoa narcisista, que eu não posso me desvincular. A Alessandra sabe quem é essa pessoa. É por isso até que ela tá aqui fazendo esse vídeo, que ela falou, cara, vamos falar desse assunto. Que é um assunto muito importante. E outro sintoma, amiga, que eu tinha separado aqui, é que quando você surta, que isso aconteceu comigo recentemente, quando você surta, que você fala assim... Que tipo, a pessoa te desperta o negócio e você surta porque você fala, cara, não é possível. Não, não é possível. Você surta, você dá o seu pitir. A pessoa fala assim... Nossa, você tá doida. Eu acho que você está precisando de um tratamento. Você não tá bem. Aí você se questiona, será? Porque você, ela fez... Ela te perturbou tanto, ela te perturbou tanto que você chegou no seu limite e se alterou. E aí, quando você fez o que ela queria, ela gosta de desestabilizar as pessoas. O narcisista gosta que você se desestabilize, que é, joga esse joguinho. Sim, sim. E aí, aí ele tá feliz. Por dentro ele tá feliz. Ele conseguiu o que ele queria. Aí por isso que você recebeu essa resposta. Acho que você tá precisando de tratamento. Ai, que ódio, gente. Foi até quando eu achei o genial. Pra fazer o teste. Que eu fiquei com ódio. Eu falei, eu preciso fazer esse teste pra eu ver. Cara, que como eu falei, ninguém é perfeito. Todo mundo deve ter um traço narcisista, pelo menos. Isso uma psicóloga pode responder. Uma psiquiatra, responda aí, por favor, se você é psiquiatra. Será que todo mundo tem pelo menos um traço narcisista? Eu acho que sim. Talvez um. Porque, olha só, o problema é o excesso. O que acontece com o narcisista. Você já falou pra pensar o que que leva a... A gente já conversou sobre isso antes, né? Mas você sabe o que que leva a pessoa, a causa do narcisismo? Porque não tem uma coisa, assim, cientificamente precisa. Por que que acontece isso? São fatores genéticos, são fatores psicológicos. Tu estudou sobre isso, né? Sobre o narcisismo. Eu quero que você leia depois esse negócio. Você tem vários... Tem no site, olha, gente. Tem no site do Alley Ork falando tudo sobre o narcisista. Tem histórias. E vocês lá também podem contar as histórias de vocês sobre o narcisismo. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu o podcast da Alessandra, inclusive deixo o convite aí pra você assistir o podcast, que ela conta toda a história dela e tal. A Alessandra, ela trabalha com saúde mental nos Estados Unidos. Sim, eu sou auxiliar em saúde mental. Eu sou psicóloga. Ela não é psicóloga, mas ela fez um curso, né? Fez uma especialização lá nos Estados Unidos. Ela trabalhou com vários casos de pessoas de tudo que você possa imaginar. De abuso, agressão. Pessoas que têm dupla personalidade, esquizofrenia, pessoas com abuso de drogas, né? A família fez um curso especializado com como ajudar a família a não... Como é que fala? Não posso falar. Facilitando, sabe? Porque a gente acaba facilitando. Porque não quer ver. Vamos botar assim. Você não quer ver o seu filho sofrer por causa das drogas. Você vai lá e vai e comba. Porque é melhor ele fazer aqui do que ele ir lá na rua. Então a pessoa tá sofrendo. Então a gente faz... Abstinência. Isso, é abstinência. A pessoa vai lá e acaba comprando pra não ver o filho naquela dor, entendeu? Quando é o limite de fazer aquela intervenção. Então assim, é muito difícil. Mas voltando aqui o que a gente tá falando sobre o narcisismo. São fatores, né? Que, por exemplo, fatores ambientais. A gente... Nós somos produtos do meio. E se você... E a gente volta lá não justificando o narcisista, tá? Porque aí eu também não gosto de julgar ninguém. Mas você sabe, a gente tem que ver lá na infância. Que começa lá na infância. Sabe se os pais dessa pessoa já foram menosprezados? Porque uma das que ajuda muito no narcisismo, que eleva, é a falta, exatamente, de falta de autoestima. E é nessa ausência, na falta da autoestima, a pessoa cria um super ego. Fica aquele... Tem aquela... Aquele ego inflado. Pra tampar, sabe? O buraco. O buraco. Entendeu? Então você não sabe se foi uma criança ferida que teve que falar... Não, eu vou... Por exemplo, vou te dar um exemplo dos pais que sempre querem que o filho seja o melhor. Em tudo. Né? Pelo menos aquelas pessoas que gostam até na televisão. Pra ser aquela miss, não sei o que. Miss de patia? Miss... Como é que fala? Ah, sei lá. Mas tem nos Estados Unidos isso. Aqui não tem, não. Mas, por exemplo, bota na natação. Ela botou o Lucas na natação. Aham. Você vai querer que ele seja o melhor. Se ele perder, você vai falar, não. Não vai comer. Não vai fazer isso. Que isso que é absurdo. Não. Doutor, todos nos extremos, tá? Mas tem pais que falam, vai ficar de castigo. Sim, é. Não vai fazer isso e isso. Com alimentação, por que tem também anorexia? É, o pai... Eu li que o pai do Michael Jackson era assim, né? Fazia eles... Eles treinarem não sei quantas horas por dia. E tinha que cantar e tinha que fazer isso aqui. Tinha que ser o melhor. É, tinha que ser o melhor. Então isso já vai. Ali na criança. Então ele tem... Então ele cria... Ele... Na adolescência, ele vai criando isso. Que tem que ser o melhor competição. E aí fala, quer falar das suas conquistas. Às vezes até inventa um traço do meio do narcisista aqui. Ele é mentiroso, né? Ele inflama as conquistas dele. Tipo, ah, eu comprei esse microfone. Não, mas o meu microfone é o melhor. O meu microfone foi um milhão nos Estados Unidos. Entendeu? Tipo, quer... Vai inflamar... Eu acho na Uruguayana. Vai, dá esse exemplo se fosse um boy. E dando um exemplo de casal. De casal? É. Desse... Desse exemplo, assim. De a pessoa, tipo, se auto-coisar. Tipo, entendeu, né? Se auto-aumentar. Sim, então... Eu não sei se vocês assistem, mas teve até um exemplo agora, né? Nesse Casamento às Cegas, que o cara tava conversando... Ah, eu vi! Ah, viu? Eu adorei. Ah, os dois, né? Os dois! Gente, o que que eu... O Patrick, né? Falando que, não, eu tenho três carros. Tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Mentindo, sabe? Nas conquistas. Não, eu sou viajada. Ele pode até ser viajado. Não tô te duvidando. Mas eu acho que ele inflou ali, porque ele tava vendo que a menina... Eu acho que eu esqueci o nome dela agora. Ela queria falar assim... Não, eu só gosto de cara que mora na Zona Sul de São Paulo. Você sabe o que eu tô falando? Não foi a Marília. Foi a outra. Eu sei, mas eu não sei o nome dela. Eu não gravo o nome de ninguém. Mas eu vi, e eles falando... Ah, a gente gosta de comer bem. A gente gosta de gastar dinheiro. Ah, eu também. A gente fica pensando assim... Gente, que papo de louco é esse? Deus me livre. Não, três carros. Aí, quando foi ver... Não tinha. Não tem nada disso. Entendeu? A pessoa gosta de... Até porque... Tudo bem. Ninguém aqui é santo. Quando a gente... É o que eu tô falando. Ninguém é 100% correto. Sabe? Sim. A gente não começa conhecendo alguma pessoa. Claro que você vai mostrar as suas melhores qualidades. Você não vai... Sim. Você vai omitir ali. Mas se você esconde tudo, vai ter uma hora que vai minha tona, né? Agora o narcisista, ele mente, né? Mente o tempo. Mas... Não. Mas depois aparece. Não vai conseguir. Não consegue. O tanto que esse é um dos sinais. Ele vai te conquistar. Ele é muito charmoso. Ele é envolvente. Ele faz tudo que você quer no início. Pra depois. Depois que você tá conquistada. Isso em relação ao casal, né? Depois que você... Ele tá ali. Viu que ele te dominou. Que você tá apaixonada. É ele. Começa a... Isso aí que era assim, né? Nem te conto. Não tu sabe. Ai, meu Deus. Até conquistar foi uma benção. Depois, olha só Jesus. Depois... Agora, eu tive uma conhecida também. Que teve uma amiga. Uma conhecida não. Uma amiga. Uma migona. Que teve um relacionamento assim com um narcisista. E cara, ela descobriu. Olha o nível do narcisista, tá? Ela descobriu a traição. Ela viu. Aí, tipo, na hora. Ele pegou. Vocês já devem ter visto essa história. Mas eu não vou falar quem é, não. Ela pegou a história. Ela pegou a mensagem. Ele pegou a mensagem. Que ela pegou. Ela já tinha visto. Ela já tinha dado print. Ela tinha pego. Que ela tá muito sagaz também. Pegou os prints. Mandou pro e-mail dela. Ele chegou. Veio aqui. Fez. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Apagou. E falou assim. Cadê? Na cara da pessoa. Não. É o nível de loucura, assim. Nossa, não. Verídico? Verídico. Não é mentira, tá? Ele apagou na cara dela. E falou assim. Cadê? Eu não tô achando. Não, você não viu. Ele falou isso pra ela. E ela ficou assim. Que ódio. Tava aí. Não sei o que. Só que ela já tinha mandado. Mas ela falou assim. Cara, olha o nível da loucura da pessoa. Pra você ver, gente. Não é uma coisa normal. Tipo assim. Sabe quando eu realmente resolvi impor limites e falar. Cara, isso aí tá ruim mesmo. Foi quando eu vi que não era normal. Eu falei. Isso não tá normal. Isso não é algo de uma pessoa normal. Sim. E eu não tô falando que o narcisista é uma pessoa doida. Por exemplo. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que foge da normalidade de um ser humano que é coerente. Que tem empatia com as pessoas. Que se preocupa com os outros. Sabe? Tipo assim. Quando eu vi que realmente a pessoa tem. Você fala com a pessoa. A pessoa não fala nada. Você fala. Tipo assim. Uma coisa pra pessoa. E a pessoa tipo cagou. Porque você falou. E fala. Ah, não sei o que. Troca o assunto. Finge que não viu. E aí eu falei. Gente. Realmente a pessoa parece doida. Não pede desculpa. Desculpa nunca. Não pede desculpa. Inclusive a pessoa pediu desculpa. E logo depois falou assim pra mim. É. Mas você fez tempestade em copo d'água. Tipo assim. Ela não aceita. Ela não assumiu. Ela fala por falar. Pra te dar um calabouca ali. Mas não. Mas você fez tempestade em copo d'água. E eu fiquei. Tá bom. Sabe como é que foi? Minha última mensagem foi tipo assim. Não. Tá bom. Eu que tô errado. Eu que tô erradíssima. Eu agora tô concordando. É. Mas quando você aprende isso. É muito melhor. É. Ai cara. Isso daí. Eu poderia ter poupado anos da minha vida de estresse. De verdade. Se eu tivesse identificado. Eu poderia ter poupado o meu estresse. Porque é o que eu tô falando gente. É uma coisa que foge da normalidade. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo. A gente de amiga. A gente é amiga há quantos anos? 20. Mais de 20 anos. Vim. É. Mais de 20 anos. Tivemos poucos desentendimentos. Pouquíssimos mesmo. Mas tivemos desentendimentos. Acho que o piorzinho foi quando a gente era bem adolescente. Ah é. Que foi bobeira ali. Mas por exemplo. Ela mesma fala isso pra mim. Amiga. Eu fiquei tão mal com aquilo. De eu ter pensado um dia que eu era assim. E que eu te magoei. Ou seja. Empatia. Entendeu? Então. E nunca mais fez. E nunca mais fez. E foi bobeira. Eu já contei isso pra vocês. Mas. É. E vice-versa. Quando aconteceu. O outro que eu lembro. Foi quando você foi teu aniversário. E aí eu demorei a te responder. Aí você ficou super magoada. E aí eu falei. Cara. Agora eu já faço o que? Todo ano eu já. Já tô lembrando a semana inteira. Que é pra eu não esquecer. Porque você pensa. Cara. Eu não vou fazer isso de novo. Porque isso magoou a pessoa. Você se preocupa com o sentimento do outro. Entendeu? E você não diminui. Fala assim. Ai. Ai. Pessoa chata. Sabe? E. E eu vou te falar. Esse ano foi o ano de eu tirar as pessoas narcisistas da minha vida. Cara. Porque assim. Bom. Parabéns. Uma palavra. Uma palavra para mim. Então na verdade. Assim. Eu até exagerei no que eu falei. Parece que só eu que sou a bozona. Eee. Não tem. Não é isso não. Tipo assim. Que eu tirei mais pessoas narcisistas da minha vida. Mas a pessoa que eu realmente descobri que era narcisista. Que eu falei assim. Cara. E eu convivo com essa pessoa. Foi agora. Mas. Esse ano foi o ano de eu falar assim. Cara. Esse comportamento aqui. Não tá legal pra mim. Não quero. Não condiz com meus princípios. Ai. Sabe. Tipo assim. Eu acho que. Isso até vai com a questão do narcisista. Se você vê que o narcisista não se importa com uma pessoa. E você se importa com a pessoa. Dá pra você ter convívio com uma pessoa dessa? Não dá. Então. Tipo assim. Quando foge dos teus princípios. Quando foge do teu. Do teu jeito. Do teu. Eu acho que principalmente isso. Dos seus princípios. Você já vê que de cara não dá pra ter uma boa relação. E aí. E é bom você perceber isso na amizade logo. Porque a gente vai você não. Fica numa amizade dessa. Tem. Tem necessidade. Não. Entendeu? Um outro sinal. Que é. A pessoa. Um amigo seu. Não ficar feliz com as suas conquistas. E. Talvez. Tentar te prejudicar ainda por cima. Quando ela sabe que você tá. Se dando bem. Isso daí. Pra mim. É um dos sinais que tem que tirar. Desculpa. Essa pessoa da sua vida. Assim. Imediatamente. Cara. Eu vi um. Eu vi um filme. Uma série. Não lembro. Foi uma série. Da Globoplay. Que falava. Eram dois psicólogos. Vocês devem ter visto. Eles eram dois psicólogos. E. A mulher. Que era até a Giovanna Antonelli. Ela se destacou muito. Na profissão dela. Ela começou a. A ser chamada pra entrevista. E tal. E cara. O marido que era psicólogo também. Ele não. Suportou o sucesso dela. Ele era narcisista. E aí. Eu lembro que ele falou assim. Não. Você não vai ser capaz de ir lá. Eu vou. Eu vou no seu lugar. E aí. Tipo. Começou a minar ela. E ele ficou super famoso. E ela ficou. Na merda. Assim. Sabe. Marcelo vai botar. Porque Marcelo vai procurar. E o Marcelo vai botar. Marcelo. Marcelo. Trabalho pra você. Alguém falava. De casamento perfeito. Você era meu modelo. Tá vendo como é perigoso. Acreditar em modelo. Eu não paro de pensar. Por que que tudo acaba? Mas recomeça. Ué. Você conserta o casamento dos outros? O que você não conserta o seu? O que você não conserta o seu? Eu senti saudade de mim. O espaço é seu. Ela lhe ocupa. Mas é uma série que trata essa parte do narcisismo. Não fala sobre. Não é só sobre isso. Mas aborda bem essa questão de casal. Mostrou ali. Deu aquele exemplo clássico. Clássico. Que acontece não só entre amigos. Como você falou. Mas num relacionamento de casal. Não sei se. Acho que entre pai e filho. Talvez. Mas deve acontecer também. Com certeza. Porque aí. O teu pai. Ele te criou. Tudo bem. Que ele quer. Que você cresça. Talvez não. Porque aí. Se você crescer muito mais. E tiver muito mais dinheiro do que ele. Talvez ele. É porque é uma coisa tão surreal. Você parar pra pensar. Que pai e mãe. Pode ter esse tipo de comportamento com o filho. Porque tudo que eu quero pros meus filhos. É que eles sejam felizes. E que eles cresçam. E que eles tenham sucesso. E que. E sabe. E como você parar pra pensar nisso. É triste né. É muito triste. Mas nem todo pai. Nem toda mãe. Nasceram pra ser né. Não tem aquele sentimento. De pai e mãe. Que é de proteger. É de incentivar. Entendeu. De educar ali. Nem todo mundo teve. Essa. Não tem esse. Ali dentro né. Então. E é porque. Não quero julgar de novo. Eu sou muito. Eu sou. Eu sou bem. Coisa de não. De não julgar. Porque. Vou falar uma coisa sobre isso já já. Não sei o que aconteceu antes. Então. Pra analisar. Eu tenho que analisar. A história toda. A Alessandra é aquela amiga. Que as vezes eu quero falar mal da pessoa com ela. Eu quero falar. Mas ela fala. Não. Mas vamos pensar aqui desse lado aqui. Por que que levou a pessoa a fazer isso? Aí eu falo assim. Eu quero só falar mal da pessoa com você. E ela não quer falar mal da pessoa comigo. Eu vi o vídeo. Só uma vez. Eu vi o vídeo. Eu vou mostrar pra ela depois. Porque é exatamente isso. Naquela hora. Eu lembrei de vocês. Por exemplo. Tudo bem que você quer falar mal de uma pessoa. E aí. Você só quer que eu te escute. Entendeu? Não. Eu quero que você concorde comigo. Mas se acontece. Ela perdoa fácil. Entendeu? E aí depois. Eu pego a raiva pra mim. Já aconteceu esses dias. Deixo de seguir as pessoas. E depois. Não. Não. Depende. Depende. Não. Tô falando. Deixar de seguir não. Tô falando. É porque eu pego raiva ranço mesmo. Da pessoa. Entendeu? E aí. Depois ela perdoa. Porque os meus amigos são. Eu sou escorpiana. Então assim. Eu não perdoa. Mas amiga. Você vai. Falando sobre isso aqui. Não tem nada a ver com o narcisismo. É. Eu perdoo fácil. Mas eu não volto ser amiga. Você já percebeu? Sim. Ó. Com certeza. Isso daqui tira rapidamente. Eu tiro. Da vida. Eu tiro. Olha. Todo mundo que eu tive treta. Assim. Até de internet. E na vida mesmo. Que ela conhece. Teve um vídeo. Que vocês sabem aí. Uma amizade que acabou. Ela também. Vou falar o que você falou. Foi a primeira vez que ela concordou comigo. Ela nunca gostei. Verdade. Ela falou nunca gostei. Nunca gostei mesmo. Mas ela nunca me falou. A Alessandra é essa pessoa. Que ela. Não é porque ela é minha amiga há mais de 20 anos. Que ela chega e fala assim. Ah. Eu acho que essa amizade não tem nada a ver. Não. Ela nunca falou. Eu respeito. Ela nunca falou. Foi engraçado. Mas isso. Mas isso. Eu falaria. Isso é ser. Isso é ser amiga. Tinha que respeitar. Porque você não vai ter uma amiga só pra você. Eu não tenho traço narcisista. Talvez algumas coisas. Por exemplo. A autoestima. Vamos voltar. Tipo. Quando você estava falando. Sobre. As pessoas têm um traço. Né. De narcisista e tal. É. Nesse teste. Eu estou falando isso. Porque nesse teste eu vi. Que tem coisas que fazem a pergunta pra você no teste. Que dá pra ver que é do ser humano. Que não é um traço narcisista. O problema é o conjunto desses sintomas. E o excesso. Que vira. Que você vira um narcisista. Entendeu? Por exemplo. O excesso da autoestima. Quando. Esse ego inflável. Não. Você tem que se achar bonita. Você tem que. É. Ter amor próprio. Entendeu? Não é uma pessoa. Não é só porque você engordou. Que você ficou mais magra. Sei lá. Aconteceu qualquer coisa com você. Que você vai se diminuir. Entendeu? Então você tem que. Ter a sua autoestima. Trabalhar isso. E tem muita gente que não tem autoestima. Sim. Então essa é uma coisa que você precisa trabalhar muito. Porque. Tantas mães. Tantas coisas. Principalmente mães. Sabe? Que depois que gera o filho. Ela. Não se encontra mais. Ela não se reconhece mais. É. Então. Tem que trabalhar ali. Desculpa. A gente tocou uma tosse horrorosa. Perdão. Pra você. Reestabelecer essa autoestima. Agora. Quando se torna demais. Tudo que é excesso demais. Tomar água também demais. Não prejudica. Tudo que é. A gente só precisa pensar nisso. Tudo que é demais. É ruim. É só isso. Você tem que ser chaboninha. Você tem que fazer tudo. Mas. Tem um ponto ali. Entendeu? Não. Com certeza. E tem umas coisas que não dá pra ter também. Traço narcisista que não dá pra ter. Por exemplo. Não tem empatia com as pessoas. Tem gente que é ruim. Não. Esse daí. Aí não dá. Esse aí não dá não. Se você tem esse traço aí. Realmente. É narcisista real. Muito. Mas. É isso que. Eu venho querendo trabalhar. E educar as pessoas. Pra justamente. A gente começar. A normalizar. A ter empatia. A gratidão. Desde a infância. Nós somos frutos. Daqui. Ó. É muita coisa que a gente carrega. Esses traços que a gente tem. Esses travas que a gente tem. É que são aflorados. Na nossa fase adulta. Vem da infância. Quem poderia ter um trauminha na infância. Entendeu? Então. Se você. Começa a trabalhar isso. Ali. Na criação dos seus filhos. A probabilidade. Dele ter empatia. Dele praticar gratidão. Vai ser maior. Não que. Alguma coisa aconteça. No decorrer da adolescência. Da infância. Porque. Os grupos também. Influenciam bastante. Uma coisa que pode muito. As pessoas atentarem. São essas escolas. Os exemplos. São escolas de elite. Que separam. Ali. As crianças. Se acham demais. Nossa. Elas. Essas crianças. Elas. Tem aqueles. Gente vendo. Filme. Né. Já desde muito tempo. Tem aquele clã. Ali. Não deixa ninguém entrar. Menospreza. Você não tem. Um relógio. Você não tem. Um iPhone. Do mais. Até lembrei da criança. Assim que tava na internet. Esses dias. Né. Falou. Você não é velha. Inclusive. Que falo isso. Não deu uma vez. Não. Ah. Foi a Maíra Card. Da Maíra Card. Foda. Então. Vai baixo. Tem sabe. Você entendeu. Essa notícia que saiu. É. Não. Foi pra fora. A internet. Ela tacou. Uma criança. Que também não é pra atacar a criança. A criança tá. Em fase de. Amiga. Mas é o meio. Tá tudo bem. É o meio. Mas é isso que. Inclusive. Se vocês quiserem. Eu faço muito sobre isso também. Por isso que eu resolvi trocar o Lucas de escola. Eu tipo assim. Ó. Eu. Quando eu fui buscar uma escola pro Lucas. Eu queria uma escola boa. Né. Que tivesse o inglês. Que fosse uma escola. Não sobre língua. Que ele pudesse aprender o inglês mesmo. Que ele tivesse preparado. Se ele quisesse estudar fora. Tal. E fui procurar uma escola. E a escola do Lucas. É uma escola muito boa. A instituição. Em si. Porém. A escola do Lucas. Não tem. Pretos. A escola do Lucas. É tipo assim. A parte dos adolescentes. Você vê que as crianças. Os adolescentes. Né. Eles têm uma separação. Aí eu fiquei sabendo sobre algumas coisas. Por exemplo. Se o teu filho. Ele entra em linha vermelha. Que é a criança que não. Tá acompanhando a turma. Por exemplo. Ele é separado da turma. Tipo assim. Segue agraçando. É. Sabe. É. Fiquei sabendo de um fato que aconteceu também. É. De um aluno. Já grandinho. Que fez. Aprontou na escola. Foi suspenso. E ia ter um passeio. No dia seguinte na escola. Ele não ia. Porque estava suspenso. Ele chegou com uma liminar. O pai fez uma liminar. Pra poder ir à escola. E ele vai. E o passeio. Tá. Pra provar que tipo assim. Quem manda é o poder. É o dinheiro. Entendeu. Então é a escola que ele fez o que é. Aceitão. Que a criança fosse no coisa. Mesmo estando errada. A suspensa. Porque aprontou na escola. E não foi aprontar. Tipo. Ah. Você vai aprontar. Parece uma coisa boba. Não. Fez coisa grave. Entendeu. Espancou um outro aluno. Foi tipo assim. Coisa grave. Então assim. Quando eu parei pra pensar nisso. Eu falei. O que eu quero pro meu filho. Eu quero um bom ensino. Que ele ia aprender. O ensino dele é maravilhoso. Ele tá fazendo várias coisas. Que eu não fazia na idade dele. Mas eu quero um bom ensino só. Ou eu quero um bom ensino em princípios. Eu quero princípios. E a gente fala assim. Muita gente falou pra mim assim. Que de pessoas que estão lá. Não. Mas os princípios você tá em casa. Você tá em casa sim. Mas só que se ele tá convivendo. Num meio. Onde a ostentação. Onde as pessoas se acham melhores do que os outros. Disso aqui. Acho que não tem nem consciência lá. Pra vocês terem uma ideia. Mas quando tem. Por exemplo. Um aluno que é filho de um funcionário. Eles tratam suprenal. Aí eu falei. Então. Não quero. E eu decidi. Que eu ia tirar ele dessa escola. Por isso. Porque daí vai. Vai na escola. Mas enfim. Eu tava falando. Sobre a questão. Esse é um dos exemplos. Que eles já estão criando ali. A formação. Desde as crianças narcisistas. Sim. Entendeu? Desse. Desse. É muito claro. De que tudo quer ser melhor. Entendeu? E as vezes você é bem cobrado. Pelos pais. Entendeu? E eles aprendem. Então. Vendo ali. Já de casa. E os pais já falam. Que tem que ser melhor. Que tem que comprar o melhor. E tem que ter poder. Tem que ter poder. Então. Ensinando. Essas coisas. Esses princípios. Não tem erro. Da pessoa não ter empatia. Você tá ali. Vai estar sempre. Falando. Pro seu filho. Praticar gratidão. Pra pessoa que ele tem empatia. Deixa eu fazer um vídeo sobre isso. Tá? Sobre coisas que a gente pode fazer. Ensinar as crianças. A ficar sobre a gratidão. Sim. E eu já ia. Eu ia trazer. Eu ia fazer um negócio pra você. Pra não ter uma ideia sem mal. Mas eu. Eu quero que. Ela fique mesmo. Praticar gratidão. Porque senão. A gente. Vai ter. Esses adolescentes aí. Sem. Sem nada. E eu fico muito. Eu fico muito ao lado. Do meu sobrinho. Que eu. Que eu criei. Ele ser. Todo. Fala assim. Todo falando assim. De Deus. De gratidão. Sabe? Ele tá na fase. Né? Tá na fase de adolescente. De qualquer jeito. Mas. Quando eu converso com ele. Ele. Sabe? A gente se conecta. A gente se entende. Ele é muito grato. É. Por tudo que eu fiz por ele. A gente se conectou. Então. Os primeiros anos. Das crianças. Gente. Por isso que eu falo assim. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho 12 anos com o Lucas. Entendeu? Eu falo. Eu tenho mais 12. Eu agora. Eu tenho 4. Eu tenho 5 anos. Isso aqui tem mais. Então. São cruciais. Você tem ali que plantar. Sabe? E. Por isso. Aí eu vou falar. Voltando. Por isso. Eu não gosto de julgar. Porque eu não sei. O que que aconteceu. Ali. Na infância. Agora. Não justifica. Você ser massacrada. Por uma pessoa. Aí tá. Eu até vi. Vou ler uns aqui pra vocês. Pra gente finalizar. Teve pessoas que falaram assim. Que falaram assim. Ah. Eu não quero saber não. Eu não convivo mesmo. Entendeu? E. Porque. Tipo assim. Acha que realmente. Não tem como a gente estabelecer limites. E eu respeito também. Porque eu acho que cada um sabe. Onde que o seu calaperto. Né? Sim. Eu vou ler aqui. Ó. Eu vou ler alguns aqui. Que vocês mandaram. Tá? Ó. A Camila. Ela mandou assim. O pior que tem gente que acredita. Que o narcisista tem cura. Não tem cura. Eles não tem sentimentos nenhum. São frios. Tem empatia. Não existe nenhum tipo de sentimento bom ali. E tem vários graus no narcisista. Procura ajuda. E sai quanto antes perto dessa pessoa. E a outra. Botou assim. A Lidia. Ela botou. É. Se o transtorno é realmente. Narcisista. A indicação médica. É o afastamento. Não dá pra conviver com relacionamentos abusivos e tóxicos. Senão. Quem fica doente é a gente. Ela falou. Se eu fosse você. Saia de longe. Botou assim. Então assim. Tem muitos comentários de pessoas que falaram. Teve muita gente que concordou comigo. Falou assim. Ah legal. Que você agora conseguiu estabelecer um limite e tal. Mas teve muita gente falando assim. Não. Você não pode fazer isso. Você não tem como viver. Não. Entendeu? Porque não tem jeito. E gente. Eu acho que cada um sabe de si. Né. Não tem jeito. Tem narcisistas. Que você tem como tirar da sua vida. Como um amigo. E tem narcisista que dá família. Que não tem como você. Você tem como viver. Então assim. Não tem jeito. É estabelecer limite mesmo. E para ser saudável a relação. Né. Sim. E eu vou colocar só um adendo. Aí. Porque. Eu acredito que pode mudar sim. É difícil? É difícil. Praticamente impossível. Mas se a pessoa quiser. Porque. Você está na frente. De tudo o que é. Então. Mas talvez. Da tal vez. Se. Se. Ele teve aquela chave. Tem um momento ali. Da vida dele. Que ele. Recebeu. Ele está indo ali. Fazendo tratamento. Vai na terapia. Ele vai no médico. E ele realmente. Ele quer para a família dele. Não sei. Eu não entendo. Eu não posso dizer que. Não. É difícil. Não. Eu nem poderia estar falando isso para você amiga. Porque perante Deus. Pelos meus princípios. A minha religião. Para Deus é impossível. Então. Então pode mudar sim. Mas é difícil. Agora. Você. Você conversou. Você tentou. Ir para uma terapia de casal. Ou terapia familiar. Né. Você não vai terapia com o amigo. De que nunca. Pode ir sim. Mas eu não deixo assim. Ai amiga. Vamos. Só a nossa terapia. É terapia. Só a nossa terapia aqui. Mas nós. Ir para terapia. Igual aqueles rios né. Eu e minha amiga. Ferrada. A gente faz o que. Vai para terapia. Ou a gente. Busca com o cérebro. Uma na outra. A gente busca com o cérebro. E a terapia também. E a terapia. Mas. A pessoa. Ela pode. Ela pode mudar sim. Só se ela quiser. Agora. O grande erro é. Você. Falar que. O outro tem que mudar. E você esperar que ele mude. Por você. Ele não vai mudar para você. Ele já vai mudar. E é o que eu coloquei no último vídeo. Na última frase que eu botei no vídeo. A gente não pode mudar as pessoas. A gente não pode mudar as atitudes das pessoas. Mas a gente pode mudar. O quanto é isso. O que as pessoas fazem. Afetam a gente. Então a gente não pode mudar o que elas fazem. A gente não tem como falar. Você vai fazer isso. E a gente vai fazer. Não. Mas a gente pode mudar. O quanto aquilo vai. E a gente vai afetar. E aí. É fazendo o que? Estabelecer o seu limite. Se afastando. Se tiver que se afastar. Curtando relações. Se tiver que cortar. Se der. Se der. Se der. É o melhor. É o ideal. Sim. Praticando o autocuidado. Sim. O autoconhecimento. Porque aí. Você está cuidando mais de você. Quando você começa a cuidar mais de você. Você não tem tempo para o outro. É bem legal. Começa a fazer as coisas para você. Que aí. Quando eu falo assim. Ah. Não tenho tempo. Ah. Estou indo ali fazer a minha unha. Que seja um tempo para você. Tomar um banho. Mães. Sabem que. Ou pais também. Mas assim. Um banho demorado. Sabe. Aqui hoje eu vi. Que eu correria na Evelyn. Gente. Essa moleque faz milhares de coisas. E ela falou assim para mim. Isso é porque tu tem ajuda. Eu falei. Pois é. É. Isso porque eu tenho ajuda. Mas é só que eu preciso especializar. Para tudo. Meu Deus. Ela não para. Ela não empurra. Entendeu? Eu pego uma criança aqui. Aí pega uma outra aqui. E dá comida com o Lucas. E vai lá trocar a Ana também. Ela tem ajuda. Eu larguei a criança toda. A metade de pessoa. Eu não sei. Isso é bom para o MRC. Eu larguei a comida. Já até esqueci. Como eu já tenho o resto. Mas é que faz. Sim. Mas comer uma frutinha depois. Eu ia comer tudo. Então. Mas quando. A minha dica que. Assim. Que eu tenho para dar. Para a gente fechar com esse vídeo. Para a nossa terapia. Que é a nossa terapia amiga. Terapia que. Não. Seu tão longa. É que você cuide mais de você. Porque aí. Impondo limites. Cuidando mais de você. Você não vai ter tempo. Para. Se blindar. Isso. A palavra que eu dou para você. Para trás desse vídeo. Que foi o que eu fiz. E eu estou falando. Estou podendo falar isso para você. Não superficialmente. Porque eu vivi isso. Né? Eu vivo isso. Inclusive. É você se blindar. Então. Se você. Sabe que tem situações. Que vão te colocar. Vulneráveis. Com essa pessoa. Narcisista. Saia delas. Entendeu? Evita ver mensagem. Evita responder. É. Ou então. Seja monossilábica. Ou então. Pedra cinza. E o pessoal. Falou. Pedra cinza. Maravilhoso. A gente é pedra cinza mesmo. Acho que é pedra cinza. Mas enfim. Próximo tema. Amizade. A gente vai aprofundar. Tudo sobre a amizade. A gente vai falar sobre. Tipo de amizade. Amizade disso. Daquilo. Disso aí a gente tem. Isso. Eu estou ensaiando. Várias aqui. Nossos 20 anos de amizade. Que a gente vai falar. Todas aqui. Para vocês. Tá bom? Deixa o tema. Deixa a sugestão de temas. Que vocês querem que a gente fale aqui. Tá bom? Vai ter. Amiga. Toda semana. Aqui para vocês. A Alessandra vai vir para o Brasil. Gravar todos os episódios comigo. Então. A gente está gravando toda a série. Agora. Do primeiro mês. Acho que daqui a dois meses. A gente grava de novo. Da outra. Esse meio. A gente grava o restante. Então assim. Vai mandando temas aí. Deixa o seu comentário. Para quem a gente quer saber. Segue a gente lá no Instagram. Evelyn Regli. E o seu. A lei. Vai estar tudo aqui. Porque o Marcelo é maravilhoso. Um beijo. Fique com o dedo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.